Não matarás, porque nazismo e comunismo quebraram o quinto mandamento para fazer política Muitas pessoas têm dificuldades em entender algumas passagens bíblicas Algo natural, visto que estamos distantes dos autores bíblicos E existem diversos obstáculos à nossa frente no que tange a interpretação das escrituras Entretanto, acredito que o maior empecilho não repousa sobre o que não conseguimos entender Mas sobre aquilo que está claro e não conseguimos praticar O quinto mandamento é claro, não matarás Uma ordem direta Jesus, em seu famoso discurso, no sermão do monte Deixa ainda mais lúcido Reafirmando o mandamento e expandindo o seu ensinamento Pois a lei não falava somente sobre o ato de assassinar Também envolvia a questão da intenção do coração do homem Agora, enxergamos e compreendemos o quinto mandamento do decálogo De forma clara Não assassinar é uma premissa transcendente dada por Deus Porém, nazismo e comunismo ignoraram completamente esse mandamento Na tentativa de implantar a ideologia Em instaurar um governo perfeito O nazismo elevou a raça, desprezou o direito à vida e reduziu a humanidade De povos e nações Transformando o assassinato Um modo operante De fazer política O comunismo no afã de fazer a revolução Glorificou o partido Solidificou a imagem de um líder ditador Usou a massa trabalhadora E perseguiu e exterminou seus opositores Seja pelo fio da espada Paredão de fuzilamento Ou matando o povo de fome Na filosofia materialista marxista Ética e moral são valores flexíveis E devem se submeter à causa revolucionária Em ambos regimes O democídio Assassina de pessoas Pelo próprio governo É necessário para conquistar E manter-se no poder Por isso Há desprezo Hostilização E perseguição A fé judaica cristã Moral e ética Não devem estar acima da ideologia Já que a própria Pode determinar E validar ações Conforme lhes favorece Se na exaltação da raça Partido Ou figura política Não existe espaço Para o transcendem Não haverá respeito E cumplicidade Para os mandamentos de Deus Principalmente para o quinto mandamento Texto do Instituto Burke Texto do Instituto Burke Texto do Instituto Burke